Vamos fazer o que? Almocinho! Já está o feijãozinho escolhidinho, choletinha, o colch. Mais o que? Choleta. Mais o que? Rugini! Ah não, moranga. Esse aí é aquele que veio com a camisinha dentro. É igual a camisinha, mas devolve. Não, a gente pega e aproveita, faz sacolé. Vou cozinhar o que não usei. O Dongles, do Marquinhos. O que você está fazendo? Calma, merda. Abaixa um pouco isso aí, que não é cabaré. O que ele está fazendo? Ali está a perninha. Ali, o Gui, depois ele vai ser exposto na internet. Já chega um. Para vocês dois. Para, cheiroso! Chega o perninha trudada. Para, cheiroso. Não chega. Eu vou tirar a perninha ali? Não, para. Para, cheiroso. 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 Para, vocês dois. Ah, e a bifa vai ter que comer nos dois. Chega. Ali. Vai sentar cheiroso. Não, acabou. Não. Só vai cair o banho. Ali. Ali. Ali.